Estamos revogando os criminosos decretos de ampliação de acesso a armas e munições que tanta insegurança e tanto mal causaram as famílias brasileiras. O Brasil não quer e não precisa de armas na mão do povo. O Brasil precisa de segurança, o Brasil precisa de livro, de educação e de cultura para que a gente possa ser um país mais justo. Sob a proteção de Deus, inauguro este mandato reafirmando que no Brasil a fé pode estar presente em todas as moradas, nos diversos templos, igrejas e cultos, neste país, todos poderão exercer livremente sua religiosidade. Senhoras e senhores, O período que se encerra foi marcado por uma das maiores tragédias da história, a pandemia de Covid-19. Em nenhum outro país, a quantidade de vítimas fatais foi tão alta a proporcionamento da população quanto no Brasil. Um dos países mais preparados para enfrentar as emergências sanitárias, graças à competência do nosso sistema único de saúde e da competência de vacinação do nosso povo.